Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o tema Storyfront do WordPress na hospedagem da Home Host. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar os nossos tutoriais. Então eu vou estar ensinando pra você como instalar o Storyfront, que é o tema do próprio e-commerce pra criar loja virtual. E pra fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente instalou dentro da nossa hospedagem. Então já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção aqui escrito aparência. Em seguida, na página de temas, ele vai mostrar todos os temas que você tem baixados no seu WordPress. E pra gente instalar o Storyfront, nós vamos vir aqui em cima, clicar em adicionar novo. E após fazer isso, ele vai mostrar diversos temas que nós pudemos estar instalando. E a gente vai vir aqui no direito superior, pesquisar temas, e instalar o tema Storyfront. Já em seguida, nós vamos estar aqui com o Storyfront, e nós vamos clicar no botão escrito instalar. Então basta fazer a instalação do tema, e após instalado, você pode clicar no botão ativar. Prontinho, agora o Storyfront já foi instalado. Se viermos aqui no nosso site e atualizar, ele vai mostrar então o tema do Storyfront. Porém aqui ele não está com uma página bonita, como você vê na miniatura do tema, e a gente vai estar configurando essa página. Pra fazer isso, nós vamos aqui na aba de páginas, então vamos acessar. E em seguida nós vamos ter que criar uma nova página. Então vamos aqui em página, e clicar em adicionar nova. Após fazer isso, ele pede pra adicionar o título, você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar o nome como, por exemplo, de início. E aqui na página de início, nós vamos vir na direita, e que tem a opção de modelo. Então vamos clicar pra exibir, ele vai estar como modelo padrão. Nós vamos clicar, e escolher a opção de página inicial home page. Então vamos clicar. E após fazer isso, nós não precisamos simplesmente publicar. Aqui podemos deixar a página vazia, não vamos fazer nada. E vamos clicar aqui no botão publicar. Novamente em publicar. Prontinho, agora se a gente ver a página, nós podemos acessar. E a página já vai estar um pouco melhor aqui. E porém ela está como apenas uma página. Nós precisamos deixá-la como página inicial do site. Pra fazer isso, nós vamos voltar na configuração do WordPress. Vamos vir aqui novamente em aparência. E vamos clicar aqui onde está o nosso tema do Storyfront, e no botão personalizar. E após fazer isso, nós vamos vir aqui embaixo, na página de personalização, configuração da página inicial. E aqui por padrão, ele vai vir como seus posts recentes na página inicial. E nós vamos selecionar a opção de uma página estática. E aqui na página inicial, nós vamos selecionar e colocar a página início que a gente criou. Prontinho, após fazer isso, nós podemos voltar. E agora nós temos diversas configurações que podemos fazer. Então a página inicial já vem como padrão. E aqui a gente pode configurar, por exemplo, a identidade do site. Colocar a sua logo, pra trocar a logo aqui em cima. Alterar o título do site e a descrição. Colocar o ícone do site. Temos também a opção de cabeçalho, que você pode estar adicionando uma imagem pra ser o cabeçalho do WordPress. Aí você pode escolher uma imagem, que vai ser a imagem que vai ficar aqui no fundo do cabeçalho. Você pode configurar as cores do rodapé. Por exemplo, se eu trocar a cor de fundo, ele vai mudar a cor que fica aqui. Eu vou deixar padrão mesmo. Você pode configurar a cor de fundo e até selecionar uma imagem. Então se a gente alterar, vai mudar a cor de fundo. Você pode estar alterando as cores da tipografia, então as cores das letras. Conforme você vai ficar, ele vai alterar nas letras. Eu vou deixar o padrão. Temos as cores do botão, que você pode estar alterando também conforme a sua marca. Temos a opção de layout, porém isso aqui não se aplica a essa página inicial, apenas as páginas de produto. Que é se ela vai ficar com o produto no lado esquerdo e a barra lateral no direito, ou vice-versa. Temos as configurações do menu, que você pode configurar o menu como você desejar. Temos a opção dos widgets, que ele realmente tem bastante widgets nesse WordPress. Então você pode colocar na lateral, abaixo do cabeçalho, na coluna do rodapé. E são quatro colunas ao todo. Aí novamente a configuração da página inicial. Embaixo nós temos a opção do e-commerce, porém aqui são configurações de fato da loja do e-commerce. Em seguida nós temos a opção de CSS. Então caso você queira fazer algum código, alguma configuração no estilo direto pelo código, você pode ir por essa área. E tem um botão aqui de más, que ele fala também sobre as extensões disponíveis para o Storyfront. Então você pode clicar. E o Storyfront tem diversas configurações adicionais. Tem mais plugins, tem outras configurações que você pode estar colocando diretamente no seu site. E é o que vai deixar o seu site realmente lindo. Então o Storyfront, por base, é essa página aqui, que você pode estar fazendo as configurações de cores. E aqui vai estar os produtos. Então você pode clicar e ver o produto. Então aí você pode estar fazendo as configurações adicionais com os plugins, como por exemplo, mudar as seções, adicionar outras imagens, colocar outras funções na página inicial do Storyfront. Porém isso tudo é configurado com plugin e eu vou estar ensinando cada passo a passo em vídeos futuros de como configurar melhor o Storyfront no WordPress. Então eu posso fazer essas configurações, basta você clicar em publicar. E agora ao acessar o seu site e atualizar a página, ele vai estar mostrando o e-commerce corretamente. Se quiser, a gente pode clicar aqui em editar essa seção. Então ele vai voltar para a nossa página e você pode colocar alguma coisa, por exemplo, antes do começo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa página de teste. E clicar em atualizar. Voltar para o meu site. E agora tudo o que eu escrevi vai aparecer aqui na página de teste. Então agora você pode colocar tudo no seu site que ele vai estar aparecendo antes da opção Compre por Categoria. Então assim é um outro método de configurar o seu site com maior qualidade. Então é isso. Nesse tutorial você aprendeu como fazer a instalação do tema do Storyfront no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.